Olá, sou o Dr. Douglas Koga, médico do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba desde 2002. Atuo na área de cirurgia digestiva, bariátrica e coloproctologia. O especialista em cirurgia digestiva é muito conhecido como gastro e exerce suas ações em todas as doenças que envolvam os órgãos digestivos. A coloproctologia é uma especialização adicional em que atua na parte de intestino, reto e ânus. E a bariátrica refere-se a terapias cirúrgicas para obesidade. As queixas mais frequentes que vemos no consultório são de refluxo, as pepsias, as dores do estômago e as hérnias. Na coloproctologia, sem dúvidas, hemorroidas é que tem papel importante no consultório. Mas existe uma infinidade de doenças, como pedra vesícula, fissuras e até mesmo cânceres, que fazem parte do nosso dia a dia. A busca pelo especialista da área digestiva pode ocorrer com sintomas mais agudos, como as fortes dores abdominais de aparecimento súbito, ou de sintomas mais crônicos, como alterações do hábito intestinal por alguns meses. Lembrando que sangramentos intestinais também devem ser motivos para comparecer ao especialista. Também, não vamos esquecer que existem protocolos de prevenção, principalmente para pacientes que estão acima de 45 anos de idade. E, naturalmente, essa pandemia trouxe uma nova realidade quando falamos de atendimento médico. É possível realizar o atendimento por telemedicina, mas muitas vezes é necessário o comparecimento do paciente ao consultório para uma melhor avaliação no exame físico. E, nessa pandemia, também não vamos esquecer, uma alimentação saudável é muito mais importante devido às restrições do ficar em casa. Essa ficar em casa nos torna muito mais expostos à comida fácil. Devemos atentar que o aumento da ansiedade acaba que nos faz comer mais. E isso pode mudar o comportamento do nosso organismo. Venha conhecer o HFC Med, ambulatório do Hospital dos Fornecedores de Cana. Oi! 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 Legenda Adriana Zanotto